Olá, bem-vindos ao podcast do PPGLM. Damos início a mais um episódio do podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Nathalie Bresciani, doutora em Filosofia pela USP e professora da Universidade Federal do ABC. O tema do episódio de hoje é Filosofia e Crítica Social em Nancy Fraser. Professora Nathalie, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar, fala um pouco para a gente sobre quem é Nancy Fraser e qual a relação dessa filósofa com a teoria crítica da sociedade. Oi, gente. Bom, em primeiro lugar, queria aqui agradecer a vocês pelo convite. Para mim é um enorme prazer estar aqui hoje para falar sobre uma autora que eu considero muito importante, ainda que razoavelmente pouco conhecida no Brasil, sobretudo na filosofia. Então, fico feliz de estar participando do podcast, de estar participando aqui para falar sobre a Fraser. Bom, começando, então, pela primeira parte da questão, né, quem é a Fraser, ela é uma teórica crítica feminista norte-americana, né, ela nasceu em Baltimore em 1947, está hoje com 74 anos, e é bastante produtiva, ela tem trabalhado ainda bastante, e, desde 1995, né, ela é professora de filosofia na New School for Social Research, que é, em Nova York, uma universidade que tem abrigado, né, bastante teóricos críticos importantes. Bom, desde que ela terminou o doutorado dela no início da década de 80, né, ela defendeu o doutorado em 1980 sobre o Foucault, ela escreveu já diversos artigos, publicou muitos livros, a maior parte deles são coletâneas de artigos, né, de determinados períodos, e nesses textos, né, ela fala sobre temas diversos, mas que, de alguma forma, tocam questões relacionadas à teoria feminista, teoria crítica, mas, sobretudo, questões democracia, teoria da justiça, redistribuição, né, e crítica do capitalismo, por um lado, reconhecimento, né, e políticas de identidade, por outro lado, né, enfim, ela toca em temas diversos, ainda que sempre temas permeados à teoria crítica e ao feminismo, né, então, o que eu diria é que ela tem, digamos, uma produção muito diversa, ela, inclusive, entra em vários debates com autores como Axel Honneth, que é um teórico crítico bastante importante, com a Judith Butler, com a Sheila Ben-Habib, com a Iris Young, que são teóricas feministas bastante importantes, mas, recentemente, inclusive, ela publicou um livro em que ela trava um debate bastante interessante sobre crítica do capitalismo contemporâneo com a Rahel Yaeg, que também é um dos nomes mais conhecidos da atual geração da teoria crítica, por assim dizer, né, enfim, ela é uma autora que entra em muitos debates, aborda diversos temas, mas que, a meu ver, tem uma produção, que tem um núcleo comum que é atrelado a essa filiação dela à tradição de pensamento da teoria crítica, e uma filiação que é muito específica, que é de uma teoria crítica feminista, né, então, para responder agora, talvez, a segunda parte da questão, eu ressaltaria um tanto esses dois textos, esses dois elementos, né, primeiro, que ela está bastante ligada à recepção da teoria feminista, desculpa, da teoria crítica nos Estados Unidos, né, eu acho que a Bárbara Freita, que tem um livrinho chamado Teoria Crítica Ontem e Hoje, em que ela vai mostrando um pouco a força dessa recepção da teoria crítica nos Estados Unidos, que se dá por vários motivos, né, por um lado, porque muitos dos principais intelectuais da escola, né, na chamada Escola de Frankfurt, Instituto de Pesquisa Social, foram, né, durante a Segunda Guerra, né, um pouco antes da Segunda Guerra, para os Estados Unidos, mas também que o Marcuse tem uma importância bastante grande ali, é, na nova esquerda americana, na década de 60, e também, porque já foi possível observar, né, logo depois disso, o crescimento dentro das universidades americanas, de pesquisas, teses, trabalhos e traduções sobre vários modelos de teoria crítica que estavam sendo desenvolvidos no período, inclusive, né, o modelo de crítica desenvolvido pelo Habermas, né, sobretudo pelo Thomas McCarty, que traduz várias obras do Habermas, também escreve um livro importante sobre ele, e é, a meu ver, né, em um certo sentido, é aqui que a Fraser se encaixa, né, num segundo momento dessa recepção da teoria crítica nos Estados Unidos, em que você tem, não só, né, alguns autores e intelectuais vindos da Alemanha, ou intérpretes, né, lendo o trabalho deles nos Estados Unidos, mas já uma geração, a partir da década de 80, que começa, né, vinculado, né, a essa tarefa da teoria crítica de desenvolver uma crítica imanente, de pensar diagnósticos de época, de elaborar modelos originais, né, específicos para aquele momento de crítica social. Então, eu entendo o trabalho da Fraser como bastante inserido nesse contexto de discussão da teoria crítica nos Estados Unidos, já nesse segundo momento, né, ou seja, ela é fortemente influenciada, né, por exemplo, pelo Habermas, mas ela está ali já desenvolvendo um modelo próprio de teoria crítica, tá, e como ela faz isso, né, e aí eu ressaltaria um segundo elemento dessa relação que ela possui com a teoria crítica, que é o seguinte, ela, desde o início, né, desde os primeiros textos dela ali na década de 80, ela procura mostrar, né, alguns, algumas lacunas, alguns déficits, talvez alguns pontos cegos que ela identifica no trabalho dos seus antecessores, sobretudo Habermas, eu diria, né, déficits e lacunas esses, que na maior parte dos casos, ela relaciona a uma certa cegueira de gênero ou uma certa dificuldade desses autores de dar a relevância adequada ao que ela chama de um subtexto de gênero, né, ou seja, o que a Fraser vai mostrar é que, né, a partir do momento em que a gente começa a prestar atenção nas dimensões, nos subtextos de gênero presentes nas sociedades do capitalismo tardio, né, que é as sociedades daquele momento, ali, década de 80, a gente consegue perceber diversas relações de dominação, assimetrias de poder, estruturas de dominação, que de outro modo não são visíveis, e, ao mesmo tempo, consegue enxergar também potenciais emancipatórios, né, que também se tornam mais explícitos nesse momento. Então, o que ela procura fazer, né, é dar continuidade à tradição da teoria crítica, né, eu acho que isso é uma constante no trabalho dela, só que sempre fazendo isso a partir de uma visão ou de uma perspectiva preocupada ou que leva em consideração a dimensão de gênero, né, o subtexto de gênero, tal como ela coloca, e, nesse sentido, ela se coloca, né, ao lado de outras autoras desse mesmo período, como a Sheila Ben-Habib, a Iris Young, enfim, e outras autoras. Natali, como você ressaltou, a Fraser tem produzido de forma contínua nos últimos 40 anos e, nesse período, já publicou diversos livros e artigos. Eu queria saber como você enxerga essa trajetória da Fraser, se é possível identificar mudanças relevantes em sua posição e mesmo no que ela entende por teoria crítica e sobre o papel do feminismo. Olha, eu acho que sim, acho que há mudanças no trabalho dela muito importantes. Eu acho que algumas dessas mudanças dizem respeito, né, aos temas, né, há uma certa... dependendo da época ela fala ou ela dá ênfase maior a algumas questões ou a outras questões, mas eu acho que há uma mudança mais central que diz respeito, né, a própria filiação dela à teoria crítica, né. Se a gente for olhar o primeiro livro publicado da Fraser que se chama Angrily Practices, logo no prefácio desse texto, né, que é uma certa... uma autoapresentação dela enquanto uma intelectual radical, né, uma acadêmica radical, ela vai dizer que ela compreende a sua tarefa, né, como intelectual, como... ou a partir do Marx, como o autoaclaramento ou a autocompreensão dos desejos e lutas da sua época, né. Então, ela vai dizer logo no início que, né, ainda que professora universitária, ainda que acadêmica, né, quase uma justificação, ela vai ali estar sempre atenta às transformações sociais, às mudanças nas lutas sociais, às mudanças na própria sociedade. Então, se a gente acompanha a Fraser, né, eu acho que a gente pode manter essa definição comum da tarefa, né, que ela se autoatribui, né, de autocompreensão dos desejos e lutas da sua época, mas, né, a definição é essa que ela dá já nesse texto da década de 80 e retoma em praticamente todos os textos, até os mais recentes, mas os desejos e lutas de uma época, né, de cada época mudam porque as próprias estruturas sociais ou a própria sociedade se altera, né, a própria forma do capitalismo se alterou desde a década de 80 até mais recentemente, de acordo com ela, né, as próprias lutas sociais mudaram bastante e, portanto, a gente pode identificar no trabalho dela mudanças que acompanham, digamos assim, as mudanças na própria sociedade, mudanças essas que dizem respeito tanto ao diagnóstico de época que ela faz como ela compreende a sociedade naquele momento específico, mas também e em consequência disso, como ela interpreta essa tarefa de autoaclaramento dos desejos e lutas de uma época, tá? E isso é algo que a própria Fraser reconhece que ela faz, tem um texto de 2013, né, o prefácio de um livro dela chamado Fortunes of Feminism, que ela divide a própria produção teórica dela em três momentos diferentes, tá? O primeiro momento que abarca, acho que principalmente os artigos ali da década de 80, é o momento fortemente marcado por um diagnóstico que tem também uma influência ali do Habermas, de que o capitalismo se encontra, né, numa fase do capitalismo tardio ou de um capitalismo regulado pelo Estado, né? Bom, o que que é importante, né, se a gente olha para o trabalho dela, ela tem vários artigos que ela escreve nesse período, e o que ela tende a explicitar, né, ainda que de formas diferentes nesses textos, é um diagnóstico do capitalismo tardio e dos seus potenciais e bloqueios emancipatórios a partir de um viés de gênero, né? Então, o que ela vai mostrar é o seguinte, bom, o que que é o capitalismo tardio? É uma forma de um capitalismo que é em que o mercado é fortemente regulado pelo Estado, né? Vários autores abordam isso e procuram mostrar um pouco como a atividade estatal por meio de políticas de compensação social, por meio de políticas de regulação da produção e também do consumo, conseguem, de alguma forma, estabilizar, né, contradições e eventuais crises econômicas, mas mais do que isso, né, consegue, de alguma maneira, garantir a satisfação das necessidades, né, dos trabalhadores, garantindo, portanto, uma certa adesão ou quase uma integração desses trabalhadores, né, ao status quo, ao próprio capitalismo e, portanto, né, uma certa, o que resulta num certo arrefecimento das lutas de classe. O que a Fraser vai dizer, e veja, ela não vai se colocar contra diretamente esse diagnóstico nesse momento, mas o que ela vai dizer é que esse diagnóstico, ele é limitado. Por que que ele é limitado? Porque ele parte de uma noção de trabalhador que assume que o trabalhador é apenas aquele, né, que participa da economia oficial e, portanto, né, o trabalhador que tem uma carteira assinada e que, portanto, tem também, né, direitos de aposentadoria, o seguro-desemprego e assim por diante. E o que a Fraser vê ou procure mostrar é que as políticas públicas e, em certa medida, os próprios modelos de teoria crítica do capitalismo tardio tendem a fechar ou observar, sobretudo, né, essa noção de trabalho oficial e essas políticas públicas voltadas ao trabalhador oficial sem se dar conta de que há grandes grupos, né, periféricos que não são contemplados por essas políticas de compensação social, né, por exemplo, mulheres que, muitas vezes, por terem responsabilidades de cuidado, né, seja de filhos pequenos, seja de pessoas mais idosas ou doentes na família ou, né, por motivos diversos, muitas vezes não participam, elas realizam um trabalho, né, um trabalho reprodutivo, um trabalho doméstico, mas muitas vezes elas não entram na economia formal ou mesmo trabalhos informais, né, trabalhos domésticos informais e que não possuem o mesmo rol de direitos, né, que os trabalhadores formais e, portanto, né, são trabalhadoras, mas trabalhadoras que não têm acesso às mesmas políticas de compensação, né, para que elas tenham acesso a essas políticas, né, elas só conseguem, em geral, por via de um marido ou por via de um pai, né, algum trabalhador oficial ali da família e o que acontece num contexto em que, né, divórcios aumentam, a quantidade de lares chefiados por mulheres aumentam, é, né, uma situação de empobrecimento das mulheres, né, ou seja, as políticas de compensação pensadas, né, ou desenhadas dentro daquele contexto do capitalismo tardio da década de 80, não dão conta de satisfazer as necessidades das mulheres, isso que a Fraser vai dizer, é, e ela vai dizer algo semelhante também no que diz respeito a grupos racializados que em geral têm acesso a formas muito mais precárias e destituídas de direitos do que trabalhadores formais, né, então o que ela vai mostrando é que há vários grupos sociais, né, que estão à margem um tanto do capitalismo tardio, né, ou das políticas de regulação ou de compensação social do Estado nesse período e exatamente esses grupos têm oferecido de acordo com ela uma resistência bastante grande, né, um potencial de mobilização bastante grande. Então o que ela vai mostrando nesses textos da década de 80? Primeiro, esse viés de gênero das políticas de compensação social e dois, né, como tanto movimentos feministas como movimentos negros têm ganhado força, têm pressionado em direção à tematização de novas questões, a mobilização, na esfera pública e, portanto, há grandes potenciais de democratização naquele momento, para ela, potenciais de democratização que pressionam tanto na direção de maior igualdade social, mais direitos, mais direitos trabalhistas, mais políticas de compensação universalistas e assim por diante, como também, né, tematização de questões como racismo, violência doméstica e assim por diante, né, embora ela não separe muito essas essas duas temáticas, né, ela vai mostrando, ela tem um diagnóstico naquele momento que é bastante otimista, né, enfim, esses são, digamos, a marca dos textos, desse primeiro momento da produção da Fraser, né, e nesse momento, eu diria que quando ela vai pensar no que significa a autocompreensão dos desejos e lutas de uma época, né, ela pensa essa tarefa de uma forma muito mais política, muito mais próxima aos próprios movimentos sociais que ela está ali de alguma forma explicitando, né, o movimento feminista, o movimento negro, que estão, né, numa efervescência bastante grande, não só nos Estados Unidos, mas, certamente, também nos Estados Unidos. O que, no entanto, acontece, não tão depois assim, né, e que, para ela, gera uma mudança bastante significativa de diagnóstico, é o que ela chama ali de condição pós-socialista, né, que está vinculada à queda do muro de Berlim, em 89, o fim da União Soviética, em 91, né, e, digamos, né, uma transformação relevante, né, na própria gramática dos movimentos sociais daquele momento, né, final da década de 80, início da década de 90, tá, o que que ela começa a observar naquele momento, né, que vão surgindo vários movimentos sociais novos, que vão tematizando questões diferentes, que vão trazendo, né, como depois ela vai dizer, temáticas relacionadas à identidade, ao reconhecimento, né, ainda que de formas diferentes, diferentes, e o que se observa no cenário político, segundo ela, é um aumento cada vez maior da fragmentação das demandas sociais, ou seja, as demandas não parecem mais estar vinculadas entre si ou integradas entre si e orientadas por um mesmo ideal de justiça, né, lutando por uma sociedade mais justa, né, e pensando o que significaria isso de uma mesma maneira, e mais do que uma fragmentação, ela começa a identificar uma certa polarização, né, entre movimentos de uma esquerda, né, que a gente poderia chamar de uma esquerda mais tradicional, né, que dá uma ênfase maior a questões econômicas, por um lado, e, né, os novos movimentos sociais, né, ainda que essa divisão seja um tanto esquemática, que tematizam cada vez mais questões relacionadas à cultura, à identidade, e assim por diante, e mais, né, ainda do que essa polarização, né, em que você tem não só uma diferença nas noções de justiça, né, mas uma oposição entre, né, esses dois grupos, o que a Fraser vai dizer é, né, a oposição está dando lugar, né, a uma substituição, as demandas por redistribuição, por igualdade social e material, vão sendo cada vez mais substituídas por demandas de reconhecimento, e o que a Fraser observa nesse momento com uma certa preocupação, é que essa emergência de novas demandas, que ela vê com bons olhos, evidentemente, né, são um enorme conjunto de questões que até então estavam fora da esfera pública, das esferas públicas, e entram no debate, né, mas ao invés de elas entrarem, né, e de haver uma certa integração entre os dois lados, né, ou esses dois paradigmas, digamos assim, o que a gente vê é fragmentação, polarização e substituição. E o que ela vai fazer nesse momento, né, o que que acaba, o que ela acaba tendo de fazer nesse momento? Assumiu a postura muito mais crítica diante do cenário político daquele momento, né, não é à toa, me parece, que se a gente olha os textos dela da década de 90, a gente consegue identificar que ela vai concedendo, né, década de 90, começou dos anos 2000, um papel cada vez maior, não só a filosofia, né, dentro da teoria crítica, mas a própria reflexão normativa dentro da teoria crítica, e começa a defender, né, algo que não estava presente de forma explícita nos textos dela da década de 80, uma teoria da justiça, né, em que ela vai falar, olha, a gente precisa de uma noção integrada do que seja justiça, né, numa certa tentativa, digamos, de se contrapor a essa fragmentação que ela identifica no cenário político, e, mais do que isso, né, mais do que uma reflexão normativa, né, porque senão ela deixa de ser teórica crítica, porque ela passa a estar, de alguma forma, dizendo o que deve ser feito de cima para baixo, mas, combinando essa reflexão normativa com uma, um diagnóstico de época, né, bastante informado por uma teoria social dualista, de acordo com a qual, né, tanto questões econômicas quanto questões culturais são relevantes, tá, nesse momento, quando ela fala da tarefa de autoaclarar os desejos e lutas de uma época, ela confere à própria teórica crítica, né, um papel muito maior, né, nisso, né, um papel muito maior também à filosofia dentro desse autoaclaramento, ou autocompreensão. Agora, nesses textos, digamos assim, que são textos que vão da década de 90 até os anos, o começo dos anos 2000, pelo menos, né, eles englobam livros como Justiça Interrompida, que eu tive o prazer, aliás, de traduzir recentemente com a Ana Cláudia Lopes, e que vai sair mês que vem, pela Boitempo, então, eu já aproveito aqui para fazer uma divulgação, que é um texto de 97, que vai sair agora em português, mas também é um período que engloba textos como Redistribuição, o Reconhecimento, que é o debate dela com Axel Honneth, e Scales of Justice, que é um texto dela de 2009, né, em que ela fala, 2008, 2009, em que ela fala um pouco da necessidade de pensar a justiça para além do welfare state, né, dos estados-nação. Agora, muito, ou seja, uma mudança no cenário político faz com que ela mude o seu diagnóstico, faz com que ela mude o seu modelo crítico, faz com que ela altere, inclusive, qual o papel da filosofia, o que significa, né, a tarefa de autoaclarar os desejos e lutas de uma época. E uma quebra semelhante, a meu ver, pode ser identificada também por volta de 2008, né, com a crise financeira global, que, de acordo com a Fraser, explicita, digamos, diversas contradições presentes no capitalismo. A partir desse momento, né, a partir dos textos ali do finalzinho da primeira década dos anos 2000, a gente vai começando a enxergar na Fraser uma tentativa de desenvolver um diagnóstico do capitalismo financiarizado, né, que já é, para ela, um capitalismo diferente do capitalismo tardio, né, um capitalismo em que essa regulação estatal que caracteriza o capitalismo tardio, ela vai perdendo força, né, e cada vez mais você tem uma possibilidade do capital, né, de extrapolar fronteiras, fugir de regulações, né, ela tenta entender um pouco as dinâmicas desse capitalismo financiarizado e as contradições e as crises que, né, estão presentes nele. Ao fazer isso, né, se a gente observar o trabalho da Fraser com calma, a gente vai ver o quê? Que ela está se afastando em alguma medida de uma tentativa de pensar o diagnóstico a partir ou das demandas dos movimentos sociais, né, o que ela vai tentar fazer muito mais de uma maneira sistemática pensar o que que é o capitalismo contemporâneo sem cair numa posição economicista. Então, ela vai tentar pensar, né, o capitalismo como uma ordem social institucionalizada que tem uma dimensão econômica, mas que tem também uma dimensão política, né, que tem uma contradição entre, né, economia e ecologia, que tem, né, contradições econômicas, contradições entre produção e reprodução, enfim, que tem determinadas, que é perpassado, né, uma ordem capitalista que é perpassada por diversas contradições e tendências de crise. Ou seja, se a gente olha para o trabalho mais recente da Fraser, a gente vai ver que ela está cada vez mais tentando identificar a partir de um diagnóstico de época, do capitalismo financiarizado, quais são os lugares onde a gente pode esperar, né, que movimentos sociais críticos, né, de oposição surjam, tá, e é exatamente nessas, a partir dessas contradições que ela vai fazendo isso. O que que significa? Que, de novo, né, mesmo que ela mantenha a definição dela de teoria crítica como autocompreensão dos desejos e lutas da sua época, né, ela procura chegar a esses desejos e lutas a partir de um diagnóstico das contradições que desencadeariam ou poderiam desencadear, né, essas lutas, né, ou seja, você tem, de novo, aqui um certo deslocamento do diagnóstico que gera um deslocamento da própria tarefa do teórico crítico, da teórica crítica e do que significa fazer teoria crítica. Nesse terceiro momento, eu diria que a Fraser, já tem vários textos publicados, né, um deles é de 2013, que se chama Fortunes of Feminism, ainda não publicado em português, tem um deles, Feminismo para os 99%, né, que ela escreve com outras autoras e que foi já publicado em português também pela Boitempo e um outro texto que ela escreveu junto com Araja e a Ege, que é Capitalismo em Debate, também publicado pela Boitempo, além, né, de um outro livro chamado O Velho Está Morrendo e o Novo Não Pode Nascer, que foi publicado pela Autonomia Literária em 2020, né, em português. Enfim, então o que eu diria é, né, há um elemento comum em todo o trabalho da Fraser, uma definição de teoria crítica que permanece igual, mas diagnósticos diferentes e, portanto, modelos de teoria crítica diferentes, né, em cada um desses três momentos. Nathalie, pensando em teoria crítica, especialmente na contribuição de Habermas nessa tradição, eu gostaria de perguntar como você compreende a aproximação teórica e a influência que Habermas exerce sobre o pensamento de Fraser e quais seriam as principais críticas que ela remete ao filósofo alemão. antes de responder, deixa eu perguntar uma coisa, vocês, ficou muito longa a resposta da questão anterior, não sei se... Eu acho que a questão do tempo ela não é um problema, antes de responder, deixa eu perguntar uma coisa, vocês, ficou muito longa a resposta da questão anterior, não sei se... Eu acho que a questão do tempo ela não é um problema, assim, a gente tem liberdade para o tempo que você quiser. qualquer coisa, depois, se vocês quiserem que eu reformule, porque, enfim, mas, fiquem tranquilos, tá? só para... Mas as próximas acho que são mais tranquilas. Enfim, boa. Bom, eu acho que essa é uma ótima questão, porque eu acho que pensar a relação ou a influência do Habermas na Fraser ajuda a gente a entender diversas das teses desenvolvidas por ela e também a originalidade do modelo de teoria crítica ou dos modelos de teoria crítica que ela vem desenvolvendo desde a década de 80, né? Eu começaria, ou eu ressaltaria, assim, de cara, uma influência que eu acho muito importante do Habermas no trabalho dela, que é o fato de que ela o acompanha no que, em geral, se chama de uma rejeição do paradigma da produção, né? Então, o Habermas é bastante conhecido pela rejeição que ele faz do paradigma da produção, né? Ele defende que, pelo menos ali, né, desde o pós-guerra, a gente não se encontra mais, ou a forma de capitalismo vigente nos países centrais não é mais um capitalismo concorrencial, e sim um capitalismo tardio, né, em que você tem, por um lado, uma enorme formação de grandes conglomerados de empresas, né, de indústrias que quase possuem um monopólio em cada uma dessas áreas, que, portanto, não tem uma grande concorrência entre elas, e mais do que isso, né, você tem ali uma forte regulação do mercado pelo Estado, né, que garante, pelo menos, em alguma medida, a manutenção do funcionamento do capitalismo a partir de uma neutralização, né, da contradição entre capital e trabalho, ou contradição entre as forças produtivas e as relações de produção, e, portanto, uma certa neutralização das próprias lutas de classe que poderiam adivir, né, com o acirramento dessa contradição entre capital e trabalho, tá, então, o que o Habermas vai dizer é o ponto de partida da crítica marxista da economia política, né, que é a existência dessa contradição e o fato de que essa contradição pode desencadear, né, uma crise e, por sua vez, lutas de classe, né, não serve mais, né, para colocar em termos um pouco superficiais para a gente fazer, para que a gente desenvolva um modelo de teoria crítica do capitalismo tardio. A crítica do capitalismo tardio, ainda que, né, se não seja a única tese do Habermas, ela deve ser feita a partir de outras bases, né, se a gente for olhar no trabalho dele, é, retomando de forma bastante breve, o que a gente vai observar, portanto, é que o ponto de partida da crítica, o elemento imanente, né, do qual a crítica parte, não é uma crise econômica, e sim os potenciais de democratização que ele identifica, né, ainda que, né, para ele não sejam tantos, nas sociedades do capitalismo tardio. E me parece, tá, eu acho que isso é importante, que a Fraser segue o Habermas nesse afastamento, né, com relação ao paradigma da produção, ainda que ela seja fortemente influenciada pelo Marx, e ainda que ela seja um nome bastante presente na nova esquerda americana, ali desde a década de 60. Agora, né, ela segue o Habermas, mas ela segue o Habermas de uma forma que me parece bastante original, não só no que diz respeito a como ela pensa a democracia, mas também no que diz respeito, como eu já antecipei aqui um pouco, aos potenciais de democratização que ela identifica nas sociedades do capitalismo tardio, e ao fazer isso, me parece, tá, me parece, pelo menos, na minha leitura, ela junta elementos que o Habermas apresenta no livro de 73, Problemas de Legitimação do Capitalismo Tardio, e elementos, né, que ele defende o potenciais de democratização, né, ainda que, entre algumas aspas, que ele identifica em teoria da ação comunicativa, portanto, já no início da década de 80. Vou tentar explicar aqui o que que eu tô querendo dizer e como, a meu ver, ao combinar um pouco esses vários elementos, ela consegue desenvolver um modelo de teoria crítica original. Na minha leitura, se a gente olha problemas de legitimação, a gente vê que o Habermas vai defender que, tanto, a partir do momento em que o Estado regula de forma bastante direta a produção, e, portanto, regula a própria apropriação privada daquilo que é socialmente produzido, é a legitimação dada a essa apropriação privada do que é socialmente produzido, e, portanto, a legitimação que era dada, a própria desigualdade material, que estava muito vinculada aos ideais de liberdade e igualdade do mercado, que, enfim, o mercado é neutro, supostamente, ela deixa de fazer sentido, ela se perde. O que isso significa? Que, para o Habermas, no capitalismo tardio, a apropriação privada só tem como se legitimar se ela não for abertamente tematizada, ela só se sustenta, ou ela só não é colocada em xeque pelos próprios cidadãos, que são prejudicados por esse processo de apropriação privada, porque as sociedades do capitalismo tardio, elas são marcadas por um processo, pela despolitização e pelo que o Habermas chama de um privatismo civil, ou seja, as pessoas que têm, inclusive, por meio das políticas de compensação estatal, parte das suas necessidades satisfeitas, sobretudo os trabalhadores, acabam dirigindo seus interesses, sobretudo para questões privadas, familiares, profissionais, de lazer, deixando de lado questões políticas, questões que dizem respeito ao que é comum a todos, tá? Então, o que acontece para ele é que o capitalismo tardio só se mantém, né, e, portanto, o próprio capitalismo, ele só não é colocado como objeto central da crítica em função da despolitização e, né, do privatismo civil. Um processo, no entanto, de democratização e de politização, né, e, portanto, uma ampliação da democracia tende a colocar esse processo de apropriação privada do que foi socialmente produzido em xeque. Algo que, para ele, né, pode ocorrer sobretudo, né, se a gente pensar nas próprias tendências, digamos, de politização do Estado, que vai entrando em esferas como família, escola, né, saúde, assim por diante, mas também porque alguns grupos marginalizados, ele fala, se não me engano, sobretudo dos estudantes, né, pode, né, vir a tematizar de forma direta o capitalismo tardio, né, ou seja, o que que eu quero ressaltar aqui? Que nesse texto de 73, ao menos me parece, o Habermas identifica na, nos potenciais de democratização, que são poucos, mas, né, existentes, a possibilidade de colocar em xeque o próprio capitalismo, né, e a apropriação privada que o caracteriza. Se a gente vai para a teoria da ação comunicativa, ao menos na minha leitura, isso se altera de uma forma razoavelmente significativa. Por quê? Porque o capitalismo, né, passa a ser pensado de uma forma mais direta como um sistema, né, um subsistema econômico que é normativamente neutro e que, portanto, de alguma forma prescinde, quase como se prescindisse de uma certa legitimação diante dos sujeitos sociais, e o que a gente vai identificar no Habermas de teoria da ação comunicativa, me parece, é um foco cada vez maior, uma atenção cada vez maior que o Habermas dá aos processos de democratização das formas de vida, né, ou seja, demandas, lutas sociais que estão buscando de alguma forma garantir espaços em que, né, os processos de individuação, os processos de socialização, os processos de transmissão cultural, possam ocorrer de uma forma razoavelmente autônoma e, portanto, sem interferências do sistema econômico, sem interferências estatais e, portanto, do sistema burocrático. Portanto, a meu ver, embora também o diagnóstico de teoria da ação comunicativa não seja um diagnóstico otimista, o lugar onde ele identifica boa parte dos potenciais de democratização são esses potenciais de democratização dentro disso que ele chama de mundo da vida, dentro desses processos de socialização, de formação da personalidade e assim por diante, que vai tentando, ainda que de forma defensiva, se proteger dessas intervenções sistêmicas. Com uma certa liberdade de interpretação aqui, portanto, me parece que o que ele está chamando os potenciais de democratização que ele identifica nesses dois textos são um pouco diferentes. Em um caso, me parece que a democratização ela apresenta, ela tem uma capacidade maior de colocar em xeque ou pelo menos tematizar a necessidade de transformação da própria economia capitalista e num segundo momento, o que entra no foco da crítica ou o que está no horizonte desses potenciais de democratização são muito mais as relações sociais, isso que faz parte do mundo da vida, que é responsável pelo que ele chama de reprodução simbólica aqui, se a gente for falar em termos bastante simples. O que me parece que a Fraser faz? Veja, ela é bastante influenciada por esses dois livros, isso é bastante claro no trabalho dela, ainda que ela tenha vários textos críticos, inclusive, a eles. O que me parece é que ela segue o Habermas à medida que ela também também pensa o ponto de partida da crítica a partir dos potenciais de democratização, só que esses potenciais de democratização que ela identifica naquele momento, sobretudo, movimentos feministas, movimentos negros, como eu disse há pouco, que são grupos que permanecem marginalizados e não alcançados de modo adequado pelas próprias políticas de compensação estatal, são movimentos que pressionam tanto numa direção que põe em xeque o capitalismo, ou pelo menos os padrões de distribuição material desiguais que estão presentes no capitalismo, quanto essas dimensões de socialização, de personalidade, formação da personalidade, da identidade, etc. Então, o que me parece que ela vai fazer, isso já está ali nos textos da década de 80, mas eu acho que depois ela vai formulando, matizando, e isso aparece de modo mais claro ainda nos textos da década de 80, é desenvolver um modelo teórico em que o ponto de partida é a democracia, os potenciais de democratização, mas esses potenciais de democratização juntam esses elementos de contestação econômica e social, cultural, assim por diante. Então, eu acho que há vários outros elementos que a gente poderia aqui destacar, mas eu diria assim que para entender, eu acho, a própria estrutura do modelo da Fraser, esses elementos do Habermas são muito importantes, ainda que seja importante levar em consideração que ela está reorganizando todos eles numa teoria da democracia que não é a dele e num diagnóstico de época que também não é o dele, mas que é certamente influenciado, ou são certamente influenciados por ele. Você indicou a centralidade que Fraser confere à democracia em seu quadro teórico, de que modo ela compreende a democracia e como pensa a justiça e a emancipação a parte dela. Eu acho que essa questão de alguma forma volta à questão anterior que diz respeito exatamente a como ela repensa ou reformula a meu ver de uma forma bastante potente e crítica a teoria da democracia desenvolvida pelo Habermas e a própria noção de esfera pública que é desenvolvida pelo Habermas. Eu acho que se a gente for para um textinho dela do finzinho da década de 80, chamado Repensando a Esfera Pública a gente vê isso com bastante clareza. O que ela vai defender nesse texto é que, de novo, é um texto em que esse movimento de apropriação e crítica do Habermas fica bastante evidente. Ela já começa o texto dizendo olha, não dá para desenvolver uma teoria crítica das sociedades contemporâneas se a gente não lançar a mão da noção de esfera pública. e mais do que isso da noção de esfera pública Habermasiana. Por quê? Porque essa é a noção de esfera pública que ele desenvolve ele desenvolveu já desde o início da década de 60 naquele livro Mudança Estrutural da Esfera Pública ela tem várias nuances e complexidades. Ele pensa a esfera pública de uma forma que permite distingui-la por um lado do Estado e por outro lado de uma outra esfera que muitas teóricas feministas por exemplo pensam como uma esfera que é pública em oposição ao doméstico que é a esfera econômica. Então ele pensa uma esfera pública que é esse espaço discursivo de formação da opinião e da vontade que não se confunde nem com a economia com o mercado nem com o Estado. Ao mesmo tempo e portanto ela vai dizer olha se a gente quer desenvolver uma crítica das sociedades democráticas realmente existentes um pouco uma brincadeira que ela faz a gente precisa lançar mão dessa noção de esfera pública mas nuançada complexa mas a gente não tem como lançar mão diretamente da noção de esfera pública do Haber mas porque ela não é suficientemente crítica e aí ela começa um processo de reformulação dessa noção de esfera pública o que ela vai dizer nesse texto e que ajuda a gente a entender o que ela está pensando como democracia e por que para ela a democracia pode ser colocada como ponto de partido da crítica social ela vai dizer o seguinte o Haber quando ele vai pensar na esfera pública ele pensa um pouco como um ideal de interação discursiva como um espaço de formação da opinião e da vontade em que em processos democráticos em que todos os concernidos poderiam participar como iguais como se fossem iguais e nos quais espaços nos quais o que prevaleceria ao final seriam os melhores argumentos ou seja relações de coerção dominação assimetrias de poder não teriam vez não teriam né influência né no resultado do processo deliberativo bom o que ela vai dizer qual que é o problema dessa noção de esfera pública Habermasena não são vários na verdade mas eu diria que dois a gente precisaria entender para pensar o que ela entende por democracia e porque ela acha que a democracia é um bom ponto de partida para a crítica né primeiro um problema é que esse ideal de esfera pública ele é contrafático não há uma esfera pública em que ou a ideia de que é possível pensar uma esfera de formação da opinião e da vontade que em que os participantes deliberariam como se eles fossem iguais como se não houvesse assimetrias de poder como se não houvesse estruturas de dominação como se não houvesse impedimentos diversos à participação paritária desses diferentes membros indivíduos ou grupos dentro do processo de deliberação o que ela está ressaltando nesse caso é o seguinte né é levar ou pensar esse espaço discursivo né os participantes dele como se eles fossem iguais não é suficiente é preciso de fato que eles sejam iguais o que exige né é que eles tenham acesso né a determinadas condições de participação e que né as assimetrias de poder elas não sejam simplesmente colocadas em suspenso né durante a deliberação mas que elas sejam efetivamente questionadas né o que que isso quer dizer né pra Fraser né que simplesmente né pensar o debate como se ele não levasse essas assimetrias não ajuda tanto porque a gente acaba escondendo essas assimetrias que sempre tem né ou exercem uma influência no debate muito mais importante né é efetivamente combatê-las tendo consciência enfim de que elas perpassam né as interações discursivas em quaisquer ambientes da sociedade além disso portanto além de dizer olha não basta garantir igualdade de participação como se né todos fossem iguais mas mais do que isso né não adianta pensar essa igualdade de entre os participantes somente na esfera política ou seja pensar que essa igualdade né ou que o resultado do processo deliberativo ele pode ser considerado como razoável né ou como racional se o próprio procedimento político né é for protegido das desigualdades o que a Fraser vai dizer não há igualdade política não há participação paritária no processo político numa sociedade profundamente desigual né e portanto que ela vai dizer o seguinte a própria democracia e o próprio funcionamento do processo democrático do procedimento democrático depende né desse procedimento democrático acontecer em uma sociedade marcada né por uma certa paridade de participação política e social né e aí ela fala ainda que de forma bastante ampla porque aqui ela não enumera quais seriam as condições para isso né de uma certa eh condição material para participação política e ela fala aí de forma bastante demorada né que todos os grupos devem ter acesso ao que ela chama de meios de comunicação e de interpretação de necessidade ou seja devem conseguir se colocar no debate e mais do que serem ouvidos efetivamente no debate ou seja quando a gente olha para a noção de democracia da Fraser né embora o ponto de partida dela também seja procedimental seja garantir a participação de todos uma participação igualitária de todos essa participação né essa paridade de participação para ela depende da garantia de condições efetivas né para essa participação que requer não só condições procedimentais mas condições materiais né econômicas culturais e assim por diante ainda que ela não enumere aqui né então a gente vê aqui já no finzinho da década de 80 ainda portanto num momento em que a teoria da justiça dela não está claramente formulada a emergência né da noção de paridade de participação como vinculada a uma teoria da democracia influenciada pelo Habermas né que explicita a exigência dessa base mais igualitária para a própria democracia funcional ou seja tem um vínculo direto aqui entre o que ela está entendendo por democracia e justiça e né me parece ao menos que essa uma noção né isso está vinculado a uma noção mais exigente de democracia do que aquela é defendida pelo Habermas pelo menos nesse momento voltando ao tema do feminismo os movimentos feministas de certo modo eles tensionam a fronteira entre o público e privado propondo justamente um deslocamento de fronteiras e nos convidam a elaborar práticas de liberdades plurais como Fraser pensa a relação entre democracia e a paridade de participação com a abordagem feminista essa é uma ótima questão porque eu acho que assim como no caso da crítica do capitalismo também a crítica que a Fraser faz a noção de democracia ou a teoria da democracia ou de esfera pública do Habermas é fortemente influenciada pelo viés de gênero pela atenção que ela dá às questões de gênero presentes nas sociedades do capitalismo tardio se a gente for olhar com calma os textos desse período todo em que ela está desenvolvendo uma teoria da democracia a gente vai ver o seguinte uma certa tendência dela de mostrar por exemplo o Habermas vai pensar essa noção de esfera pública que é fortemente calcada nos ideais presentes ainda que não realizados nas esferas públicas burguesas que emergem ali na Inglaterra na França no século 17 18 pouco depois enfim e o que ela vai mostrar é claro muitos autores já ressaltaram isso que essa esse público burguês que vai se formando nesse período ele é um público uma esfera pública excludente mulheres não podem participar negros não podem participar plebeus ou quaisquer pessoas sem posses não podem participar ou seja é uma esfera pública bastante restritiva do ponto de vista formal e o que a Fraser vai dizer portanto ou seja tem um certo ideal de participação igual que está inscrito nessa esfera pública mas é um ideal não realizado o que a Fraser vai dizer é bom o Haber não sabe disso né ele não está dizendo que esse ideal se encontra realizado mas sim que ele se encontra inscrito né naquelas esferas públicas né ainda que né como a gente talvez pudesse dizer com um grande excedente normativo mas o que ela vai dizer é o seguinte e aí o exemplo né o lugar de onde ela tira isso é exatamente a análise das esferas públicas feministas que vão surgindo é o seguinte olha a exclusão formal das mulheres na esfera pública burguesa não deve ser entendida como uma exclusão completa de fato das mulheres da vida pública a gente só acha que a exclusão formal das mulheres dessa esfera pública central né oficial ela significa efetivamente um confinamento total das mulheres nas esferas privadas ou na esfera doméstica se a gente não presta atenção que ao mesmo tempo né em que você tem o surgimento dessa esfera pública oficial né é a gente vai observando várias esferas públicas que ela chama né vários contrapúblicos que ela né esse é o termo cunhado por ela pra pensar essas esferas públicas subalternas que vão surgindo que são de mulheres né tem esferas públicas de mulheres de uma classe burguesa né que muitas vezes inclusive formam pequenas esferas públicas exclusivas para as mulheres seguindo um pouco as regras das próprias esferas públicas burguesas né restritas aos homens tem esferas públicas né ou contrapúblico subalterno das mulheres trabalhadoras mulheres esses espaços eles vão surgindo né o que a Fraser vai tentando mostrar portanto é que o olhar né é inclusive para pensar um pouco essa as fronteiras do público e do privado elas não podem estar só no elemento formal né ou seja a exclusão formal das mulheres não significa nunca significou uma exclusão total das mulheres da esfera pública a mesma coisa ela vai falar é no que diz respeito a negros né que também formam esferas públicas né as margens da esfera pública oficial mas ainda assim espaços né em que eles discutem as próprias experiências articulam né as injustiças sofridas criam um vocabulário próprio para as reivindicações e assim por diante e o que a Fraser vai mostrando né exatamente ao seguir um pouco né ao acompanhar um pouco o desenvolvimento dessas desses contrapúblicos subalternos é como né o exemplo dela já um tanto posterior né como é dentro da quando começa a ganhar força o movimento feminista nos Estados Unidos né o que que você tem né a formação de vários espaços em que as mulheres começam a debater as suas próprias experiências são espaços em que elas começam a ler discutir livros a ver filmes e discutir você tem a criação de revistas né e jornais para publicar né as perspectivas dessas mulheres e que circulam entre elas é quase que a formação de um contrapúblico que não está presente nesse né nessa esfera pública oficial mas é um espaço em que essas demandas né ou que um vocabulário que consiga expressar as experiências e as demandas das mulheres né aqui em muitas aspas começa a ser desenvolvido por que que eu estou chamando atenção para isso porque o que me parece que a Fraser vai dizer é o seguinte é as exclusões formais são importantes evidentemente não há não dá para pensar uma democracia né com paridade de participação sem direitos civis iguais né políticos para todos mas se a gente olha para esses grupos a gente vai vendo o que né como as mulheres vão se articulando ou como os negros também nos Estados Unidos em igrejas batistas né que ela vai dizer parece uma coisa um pouco paradoxal né que esses espaços de discussão né público sejam diretamente né surgidos né discussão pública surgido no iluminismo ocorra exatamente dentro de um ambiente religioso como né as igrejas batistas mas é de fato ali que eles ganham força nos Estados Unidos de acordo com a reconstrução que ela faz né é esses grupos eles vão né esses espaços que não são exatamente né o público mas né estão ali entre uma coisa e outra vão permitindo que essas mulheres articulem experiências comecem a formar um vocabulário próprio e é daí né que surgem demandas que até então não eram nem colocadas num vocabulário específico por exemplo violência doméstica estupro marital dupla jornada são todos termos né que vão sendo cunhados nesse momento né são termos que expressam digamos formas de violência de injustiça de subordinação né experienciadas pelas mulheres né e que até então eram experienciadas de forma privada pelas mulheres exatamente né pela falta dessa articulação pública né mas que com a existência desses contra públicos né começa a se articular e começa né a ganhar voz dentro né de esferas públicas né mais oficiais ou hegemônicas se a gente preferir né e começa né aquilo que era antes tomado por exemplo como uma questão privada como uma questão é não estrutural da sociedade que diria respeito né por exemplo somente ao próprio casal concernido ou né algum assistente social que tivesse de acompanhá-los como a violência doméstica começa a ser percebido no seu ambiente no seu elemento né estruturante né das relações de gênero da sociedade e começa a ser tematizado como uma questão não mais de caráter privado mas sim né de caráter público ou seja é a partir dessa formação dessas esferas públicas né que as questões você consegue né ter o espaço para articular é trazer do ambiente privado para o ambiente público determinadas demandas e também né para para seguir a formulação que vocês deram a pergunta para questionar né as fronteiras entre o público e privado não só colocando no público questões que antes eram consideradas como privadas mostrando né que elas se tratam na verdade né que elas dizem respeito de fato assuntos de interesse comum mas também de trazer para o privado questões que né poderiam ser objeto de até então consideradas como né objeto de regulação né ou de é interesse público como por exemplo o aborto né o que a Fraser vai mostrando portanto é é que claro no movimento feminista isso é muito claro né a tematização dessa fronteira entre o que do que é o público e o privado o que né não significa nem o questionamento do que seja o privado do que seja público né ou seja da manutenção dessas esferas mas do que do que cada uma delas contém e de qual é a fronteira entre elas e o que a Fraser vai dizer é que boa parte das demandas políticas né colocam exatamente em questão isso não só o feminista também o movimento negro também o próprio movimento dos trabalhadores né a partir do momento em que você coloca questões trabalhistas questões né salariais questões de jornada de condições de trabalho que podiam ser consideradas antes como assuntos privados né que deveriam ser acordados entre né o patrão e o empregado isso passa a ser objeto de debate e de regulação né debate público e de regulação estatal o que você tem né é uma passagem né desse elemento né da economia né para essa esfera pública agora a Fraser ao olhar especificamente para essa esfera pública né ou para essas esferas públicas feministas consegue ver eu acho que com particular clareza né é essa esse elemento de contestação entre o público e o privado e perceber enfim que o que impede muitas vezes que determinadas pautas centrais para né movimentos ou para grupos sociais marginalizados entrem efetivamente em pauta sejam debatidos né numa esfera pública mais né central digamos assim não é só exclusão formal e sim um enorme conjunto de elementos né que impede que esses grupos articulem as suas próprias experiências que eles consigam de fato articular suas experiências né a ponto de conseguir né pensar né o que há de injusto ou de problemático nelas e quais são as suas demandas e mais do que isso né articular essas demandas né desenvolver digamos a própria voz né porque isso claro que requer um processo de articulação política né e mais do que isso né é um processo né em que essas demandas políticas vão sendo articuladas sejam ouvidas o que a Fraser vai dizer é se a gente olha para a esfera pública a gente vai ver que há um enorme conflito de compreensões sobre o que é público e o que é privado o problema né e não dá para definir de antemão de fato o que seja público e o que seja privado isso é efetivamente um objeto de contestação política né o movimento feminista mostra isso com muita clareza o problema é que os diferentes grupos sociais eles participam desse debate que estabelece as fronteiras entre o público e o privado a partir de posições muito diferentes então alguns grupos né tem muito mais chances de serem de se articularem de se fazerem ouvir e de fato de serem escutados e de terem a sua voz transformada em política pública né do que outros então o que me parece né é que é a própria experiência da Fraser né ou o olhar da Fraser ao subtexto de gênero né e portanto as próprias esferas públicas feministas que ajuda ela a pensar uma noção de democracia em que esses contrapúblicos tem uma importância muito maior né e mais do que isso né me parece que a partir daí que ela vai pensar para além do Habermas nas condições de paridade de participação de uma forma mais contundente talvez né ou seja eu acho que o viés de gênero que vocês ressaltaram aqui é muito importante para a gente entender da onde surge a teoria da democracia da Fraser por que que esses múltiplos públicos são centrais para ela né e por que a noção de paridade de participação que requer condições iguais né de comunicação e interpretação de necessidades direitos e assim por diante né seja tão central é para ela como você compreende a tese de Fraser de que a justiça requer tanto redistribuição quanto reconhecimento trata-se de um modo de se posicionar diante de um cenário político novo eu acho que sim né esses textos da Fraser né em que ela fala de redistribuição e reconhecimento a meu ver pelo menos ou até recentemente eram os textos mais conhecidos dela no Brasil né e boa parte né dos seus intérpretes via nela né ou via sobretudo nela né essa tentativa de combinar demandas né ou exigências de transformação econômica né que ela vai chamar de demandas por redistribuição material e por outro lado as demandas que dizem respeito né a própria dinâmica social né as relações sociais a cultura que ela vai chamar é de demandas né e de reconhecimento mas se a gente olhar para os textos anteriores dela que eu apresentei um pouco até aqui a gente vai ver que ela não distinguia tão claramente essas duas coisas e a meu ver ela não distinguia claramente as duas coisas porque nos movimentos sociais essa distinção pelo menos nos movimentos sociais que ela estava ali olhando não fazia uma distinção tão clara entre as duas coisas né os movimentos feministas para ela ali da década de 70 80 eles estão ao mesmo tempo tematizando questões econômicas dupla jornada divisão sexual do trabalho e a questões culturais né uma certa desvalorização de tudo que é codificado como feminino enfim as duas coisas andam juntas o que me parece que acontece é que a partir do momento em que você tem a queda do muro você tem um né a perda né como o esgotamento como vai dizer o Habermas né das energias utópicas vinculadas ao ideário socialista ou paradigma né do trabalho né o que a gente vê é uma certa para Fraser né é uma certa divisão no cenário político como eu disse há pouco em que de um lado né você tem aqueles que permanecem defendendo que as questões relacionadas à economia são as mais importantes são as mais estruturantes porque a própria sociedade se organiza a partir da sua estrutura econômica né e portanto né para entender a sociedade as suas relações de exploração e aquilo que precisa ser alterado é para a economia que a gente deve olhar e não para as outras dimensões que seriam né se não superestruturais ao menos secundárias né ou menos importantes pelo menos né ou seja aqueles grupos que defendem a economia como né o lugar para onde a gente tem que estar olhando sempre né em primeiro lugar tá em detrimento de outros e outros grupos né que vem um pouco desse espírito da época né que já se autocompreendem digamos como pós-socialistas ou como né grupos que abrem mão um tanto do ideário socialista que tinha pelo menos até aquele momento né organizado em torno de si boa parte das diferentes reivindicações dos né movimentos sociais movimentos trabalhadores e assim por diante né que vão dizer olha não né tem esse grande conjunto de questões né que até então é se encontrava fora do debate né o feminismo faz isso põe um monte de temas que até então era se não marginal completamente excluído né dos debates os movimentos negros os movimentos né na época LGBT que vão mostrando enfim que vão trazendo para a esfera pública que vão trazendo para o cenário político um enorme conjunto de questões que segundo a Fraser num primeiro momento não estão diretamente separadas ou que não separa diretamente né economia e cultura né que tematiza as duas coisas mas que né a partir digamos desse dessa queda né do ideário socialista né dessa emergência dessa condição pós-socialista como diz a Fraser começa a dar muitas vezes uma ênfase maior em questões de cultura questões de identidade de afirmação e reconhecimento da identidade que muitas vezes deixa de lado as questões econômicas então o que a Fraser vai dizer é o seguinte quando ela começa a falar de redistribuição e reconhecimento quando ela olhando para o cenário político e acadêmico percebe que essas duas coisas não estão mais integradas no próprio discurso né dos movimentos sociais do próprio discurso teórico né as duas coisas parecem ter se desligado umas das outras né e o que ela procura fazer a meu ver é dizer o seguinte olha a gente tem que combinar as duas coisas porque ambos os lados tem razão assim estruturas econômicas né que geram injustiças sociais que geram né que estão na base da exploração material que estão na base né da desigualdade material e assim por diante na marginalização econômica e assim por diante né ou seja há uma forma de funcionamento da economia né mecanismos próprios ao funcionamento da economia que geram isso né miséria exploração e assim por diante né não dá pra deixar de olhar pra isso né e a Fraser vai dizer sobretudo agora né eu quando eu falo agora né final da década de 80 começo da década de 90 mas desde então só piorou é no momento em que a desigualdade é crescente né em que você vai observando um uma desregulamentação do mercado mercado né e uma ampliação portanto né da desigualdade material tanto dentro dos países como né entre norte sul e assim por diante ou seja o que ela vai dizer é não dá pra deixar a economia de lado e não dá pra gente não pensar especificidade né das injustiças que são produzidas pelo sistema econômico né embora não use o termo sistema ao mesmo tempo né ela vai dizer é os novos movimentos sociais estão colocando em pauta questões que são não são secundárias né que não são é que não devem ser deixadas em banho maria até a gente resolveu a questão central e aí a gente volta pra essas questões não né violência doméstica é central divisão sexual do trabalho é central sexismo é central racismo né é central e a estrutura né as relações sociais todas essas questões né que estavam em certa medida se não ausentes pelo menos eram marginais né até então e que ganharam força a partir desse momento né elas têm a sua justificação elas apontam pra problemas é reais materiais das sociedades contemporâneas e portanto também não devem ser não devem ser deixadas de lado então o que a Fraser vai dizer é o seguinte o que a gente tem que fazer e esse é um desafio teórico e um desafio político é tentar desenvolver um paradigma é de justiça econômica e justiça cultural enfim que permita né combinar os melhores elementos dos dois lados ou seja a partir do momento a meu ver que a Fraser claramente separa as duas coisas e se coloca né esse esforço de combinar as duas coisas é porque ela está diagnosticando uma sociedade dividida né uma esfera pública né uma sociedade uma esfera política uma esfera acadêmica dividida e ela tenta juntar e como ela vai juntar né como eu disse há pouco dando um peso maior para a teoria da justiça então aquilo que até então aparecia a partir de uma discussão sobre teoria da democracia né a paridade de participação entra como uma forte teoria da justiça né justiça ou uma sociedade justa é aquela que garante paridade de participação ou seja uma teoria da justiça democrática digamos assim só que agora ela passa a dizer com todas as letras né e quando eu digo agora eu me refero a a década de 90 que paridade de participação requer e principalmente início dos anos 2000 redistribuição material e reconhecimento cultural né e aí ela especifica algumas coisas tentando de fato combinar aquilo que para ela está se separando na esfera pública né e não só se separando está digamos um dos lados está ganhando né o debate que é o lado do reconhecimento algo que para ela é muito problemático no momento em que né a desigualdade material é crescente né então o esforço dela se volta a essa combinação algo que não é claro nos textos dela da década de de 90 bom outro pensador importante na teoria crítica e que tem um diálogo profícuo com a nossa filósofa Fraser é o Axel Honnett esse diálogo é marcado aliás por divergências importantes a Fraser diagnosticou uma crescente polarização entre aqueles que vem na distribuição de recursos e riquezas a solução para o conjunto de justiças hoje existentes e aqueles que por outro lado consideram exclusivamente na obtenção de reconhecimento social essa mesma solução então temos duas visões distintas sobre o que seria necessário para a realização da justiça nesse contexto Nathalie como podemos compreender melhor a controvérsia entre Honnett e Fraser essa é uma ótima questão o debate entre eles é para mim um dos debates mais interessantes dentro da teoria crítica e talvez o fato de que ele seja tão interessante é exatamente porque ele é um debate muito difícil ele tem vários níveis os autores entendem coisas diferentes pelos mesmos termos como por exemplo reconhecimento que torna muitas vezes o debate um tanto truncado eles se acusam mutuamente de coisas que não são exatamente aquelas coisas que eles estão defendendo efetivamente e eu acho que ele é um debate que ajuda a gente a pensar muitos dos elementos importantes para desenvolver um modelo de teoria crítica então eu diria que ele fala não só sobre o que é necessário para lidar para compreender e lidar com as injustiças hoje o que que significa ou como conceitualizar ou melhor compreender essas injustiças como a gente tem acesso ao diagnóstico das injustiças e mais do que isso eu acho que ali de alguma forma está em jogo também até o que é teoria crítica qual o papel da teórica do teórico crítico então acho que é um debate bem eu recomendo bastante para aqueles que tiverem interesse que leiam esse texto acho que é inclusive um bom ponto de entrada para pensar o que é teoria crítica hoje enfim se no entanto a gente tenta restringir aqui a nossa discussão né a por um lado a defesa da Fraser de que as injustiças hoje possuem pelo menos duas causas né por um lado tem raízes por um lado econômicas e que portanto a gente não vai entendê-las de modo adequado a menos que a gente tenha que entender como funciona a economia e transformar e procure também transformar a própria economia né enfim para que essas injustiças não sejam mais produzidas por ela por um lado e também né injustiças culturais né que dizem respeito às próprias relações sociais sexistas racistas né ou perpassadas pelo que ela chama de uma hierarquias de estátua ou padrões hierárquicos de valoração cultural que constroem determinados grupos determinados indivíduos como se eles fossem né menos merecedores de estima como se eles fossem né piores de alguma maneira e que por isso né acabam colocando esses grupos né numa posição de inferioridade dentro né das sociedades tanto no que diz respeito à vida social no que diz respeito à vida política o que a Fraser vai dizer e portanto ela vai defender né que para desenvolver uma teoria da justiça ou para pensar a justiça nas sociedades contemporâneas a gente precisa de uma teoria que seja dualista né que pense essa dimensão econômica essa dimensão cultural e de alguma forma também claro a inter-relação entre essas duas coisas porque é evidente que né essas duas esferas não se encontram hermeticamente separadas elas se relacionam sempre mutuamente né o Fraser vai dizer é claro que né por exemplo uma injustiça de caráter econômico que gera uma diferenciação de classe pode gerar um preconceito de classe né que faz com que pessoas da classe trabalhadora sejam socialmente ou culturalmente estigmatizadas né música popular né enfim seja considerada como um fenômeno cultural inferior coisas desse tipo e também o inverso ocorre ou seja é claro que uma determinada injustiça que tem uma raiz é nesses padrões hierárquicos de valoração pode ter é consequências econômicas né o exemplo que ela dá né é que é claro que padrões hierárquicos de valoração que tomam todos aqueles que não são é heterossexuais como a norma né pode fazer o que com que é pessoas que não se identifiquem né como heterossexuais não tem né percam o emprego ou não consigam é colocações em determinadas é esferas da economia e portanto tem consequências econômicas mas né cujas injustiças ou cuja base ou a raiz da injustiça tem um caráter mais social cultural né ou nisso que ela chama de hierarquias sociais de valoração ou seja o que que tá na base do dualismo da Fraser né da defesa de que precisamos combinar integrar redistribuição e reconhecimento né uma teoria social de acordo com a qual há causas diferentes para as injustiças causas que se interligam mas que ainda assim exigem um tratamento duplo né elas precisam né que a gente transforme tanto economia quanto né relações sociais padrões sociais e culturais de valoração e o que a Fraser tá dizendo é o seguinte o que a gente vê cada vez mais tá tô aqui pensando no final da década de 80 de 90 começo dos anos 2000 que é o momento em que esse texto é produzido porque embora ele seja publicado em 2003 há vários indícios no texto de que o debate ocorre ali no finalzinho da década de 90 é o que ela vai dizer é o seguinte olha a gente precisa integrar não tá ocorrendo essa integração o que a gente vê cada vez mais é uma certa um eclipse ou um deixar de lado dessas demandas de redistribuição ou seja as demandas que relacionam ou que apontam para a necessidade de mudanças na própria economia tá ou nos padrões de distribuição material e que dão muito maior em fazer essas questões de reconhecimento e o que a Fraser vai dizer é o seguinte né se a gente for olhar o texto dela de 95 que é o texto é o primeiro texto acho que central em que ela faz essa divisão entre redistribuição e reconhecimento ela vai falar olha tem autores né isso essa dissociação entre as duas coisas tá presente na esfera política mas também aparece na esfera acadêmica e ela fala olha o Ronet né o Axel Ronet e o Charles Taylor são exemplos disso né autores que desenvolvem teorias do reconhecimento né o Ronet inclusive em 92 tinha publicado luta por reconhecimento em que exatamente reconhecimento assume né o papel da categoria chave né do seu modelo de teoria crítica naquele momento portanto que a Fraser parece tá dizendo olha o Ronet tá acompanhando tá acompanhando de forma crítica essa substituição da redistribuição pelo reconhecimento e deixando né as questões redistributivas de lado eu acho no entanto né que essa é uma forma bastante problemática inclusive de compreender o Ronet me parece que se a gente lê o debate entre eles né daí já o debate de 2003 de forma adequada o que a gente vai perceber é que no cerne ou o centro da questão é como recolocar o capitalismo no debate como melhor conceitualizar e criticar a economia capitalista os que eu tô querendo dizer nenhum deles a meu ver tá deixando a economia de lado mas cada um deles conceitualiza o capitalismo de formas diversas e portanto pensa né é as próprias lutas sociais que visam a transformação do capitalismo de formas muito diferentes a Fraser faz isso a partir de uma combinação né de redistribuição e reconhecimento e o Ronet a partir de uma certa noção de reconhecimento propriamente dita e como ele faz isso né é se a gente vai para várias passagens do texto dele de 2003 me parece que ele vai dizer o seguinte né que o capitalismo economia capitalista né e aí ele tá num embate inclusive com o próprio Haber mas não pode ser entendida como um sistema econômico normativamente neutro né e que portanto funciona simplesmente a partir de mecanismos neutros né de eficiência de eficiência e lucro né se a gente for olhar o capitalismo ele é né economia ela é perpassada né a por padrões né de reconhecimento e portanto né ela é normativamente é carregada né e o que que ele tá querendo dizer a meu ver né que pra gente entender os próprios padrões de distribuição econômicas a gente precisa entender o seguinte primeiro né como determinada sociedade interpreta o princípio do respeito né ele vai dizer olha se a gente olha pra sociedades de bem-estar social né há uma certa interpretação de que né o respeito pelas pessoas né o respeito que as pessoas merecem pelo simples fato de que elas são pessoas né faz com que elas devam ter direito né a determinados né a um acesso ao mínimo material que independe das contribuições que elas fazem né do ponto de vista econômico ou seja elas devem ter acesso a saúde elas devem ter acesso a educação elas devem ter acesso a transporte a uma renda mínima enfim isso né pra sobreviverem isso independentemente das contribuições que elas fazem ou seja quanto mais exigente é a interpretação que determinadas sociedades dão ao princípio do respeito maior é a parcela da redistribuição material que cabe às pessoas simplesmente por serem pessoas mas ele vai dizer né em outras passagens pra além disso né diferentes sociedades dão valores diferentes a contribuições diferentes ou seja né determinadas trabalhos né e o produto desses trabalhos né seja um produto material um serviço eles são valorizados de formas diferentes né em sociedades diferentes o que significa que também né o além que cada pessoa ganha né além daquilo que ela ganha simplesmente ou que ela recebe simplesmente por ser uma pessoa né depende dos padrões de estima de cada sociedade o que o Ronet a meu ver tá querendo indicar quando ele faz isso né que a própria distribuição né e os padrões de distribuição material são fortemente perpassados por princípios de reconhecimento né no caso respeito e a estima e que portanto as próprias demandas por uma transformação desses padrões de distribuição podem ser compreendidas como demandas por reconhecimento ou seja quando eu demando direitos sociais eu demando melhores condições de educação e de saúde né direitos sociais políticas de compensação mais universalistas e mais robustas o que eu tô dizendo é a é preciso né implementar uma noção de respeito né que seja mais exigente né ou seja o que tá em causa nessas lutas é como nós interpretamos o princípio do que é a segunda esfera do reconhecimento pra ele que é o princípio do respeito e por outro lado né determinados grupos sociais determinadas profissões podem dizer que as suas contribuições sociais não são devidamente valorizadas ele vai dizer ó movimentos feministas fizeram isso mostraram que o trabalho reprodutivo né que é em grande medida realizado por mulheres né sequer remunerado é né o que né e trabalhos né que embora remunerados são considerados como trabalhos femininos né como né o próprio trabalho do cuidado né trabalho sei lá em educação infantil enfermagem são trabalhos em geral mal remunerados né e por que que eles são mal remunerados né e o que que esses grupos demandam em geral né quando eles querem né mudar digamos a balança redistributiva maior estima que acompanha uma maior valorização salarial né então a meu ver o que o Rone está tentando explicitar é que a gente entende melhor as demandas por redistribuição se a gente as interpreta como demandas por reconhecimento e interpreta melhor porque pra ele é isso que está em causa e mais do que isso interpreta melhor porque a gente entende não só o que está em causa mas a motivação das pessoas né é ao colocarem essas demandas porque é porque elas não se sentem devidamente reconhecidas seja na sua né condição de né devidamente respeitadas na sua condição de seres humanos ou devidamente reconhecidas pelas contribuições que elas fazem à sociedade que elas lutam né então a luta por redistribuição é uma luta por reconhecimento mas né e aí eu acho que é o ponto da da disputa entre eles a questão é o seguinte né como melhor entender o capitalismo porque quando o Ronald vai dizer isso ele de alguma forma atrela o próprio funcionamento do capitalismo né a interpretação dada a esses princípios e o que a Fraser vai dizer é ora é claro que esses padrões tem né padrões culturais de valoração tem uma influência né no que determinadas sociedades consideram ou não como valorável e do que determinadas sociedades consideram ou não como aceitável né é sei lá a gente pode ver sociedades que né remuneram bem professores sociedades que não remuneram bem professores e tentar entender essa diferenciação a partir daí mas para entender efetivamente o funcionamento da economia vai dizer a Fraser né e das injustiças geradas por ela a gente precisa entender que a economia né tem um certo funcionamento que é específico né mecanismos orientados ao lucro e à eficiência que são normativamente ressecados e sem considerar isso a gente não entende direito né o que está por trás enfim de desemprego diferenças salariais etc ou seja que ela vai dizer não dá para pensar só dessa perspectiva do mundo a gente tem que levar em consideração também o capitalismo enquanto sistema embora ele não seja só isso seja também né perpassado né por normas valores e assim por diante então o que me parece que está aqui em causa né nessa disputa pelo menos nesse ponto entre a Fraser e o Honnett é como melhor entender o capitalismo ela numa postura um pouco mais habermasiana tentando pensar a especificidade do mercado e os seus elementos né em certos sentidos sistêmicos ainda que a economia para ela não seja só sistêmica e portanto mais né seus mecanismos específicos e o Honnett né tentando de alguma forma ancorar normativamente o capitalismo e portanto pensar a própria contestação do capitalismo a partir dessa perspectiva a meu ver né isso é o centro do debate entre redistribuição e reconhecimento como pensar o capitalismo e como criticar o capitalismo e eu acho que se a gente segue o trabalho dos autores desde então a gente percebe que eles dão continuidade a isso né se a gente vai olhar para os textos mais recentes da Fraser né ela vai exatamente pensar o que né essas dimensões de contradição capitalista e crise capitalista para pensar bloqueios e potenciais emancipatórios enquanto o Honnett se a gente for olhar por exemplo o livro dele de 2011 né o direito da liberdade né o que ele vai exatamente mostrar é que para ele as principais esferas institucionalizadas da sociedade são esferas que né tem incrustadas elas uma promessa de liberdade social e isso vale também para o mercado tanto o mercado de trabalho como o mercado de consumo ainda que esses ideais né ou essas promessas normativas não estejam satisfeitas então de alguma forma né me parece que eles dão continuidade ou continuam pensando o capitalismo de forma diversa mas ambos buscam recolocar o capitalismo no horizonte da crítica né ainda que de essas duas perspectivas diferentes Nathalie a Fraser abre mão da linguagem de classe presente em certa orientação marxista que tenta derivar as classes a partir de um paradigma de produção as lutas sociais que ela está considerando ocorrem em sociedades que tem uma concepção liberal e igualitária de cidadania democrática lutas que são pautadas por paridade de participação nesse contexto eu faço duas perguntas qual é a definição de classe social para ela e como incide no capitalismo tardio as mediações políticas do sistema de produção e no capitalismo financeirizado que vem sendo o foco de suas intervenções mais recentes eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente entender a Fraser acho que vocês pegam aí um elemento bastante central que é o seguinte a Fraser não tem como ponto de partida ou como sujeito revolucionário o proletariado quando ela começa a escrever ali na década de 80 e também já bastante influenciada não só pelo Habermas mas mesmo pelos antecessores do Habermas já é já já uma certa desilusão ou um certo questionamento a respeito de considerar o trabalhador ou a classe trabalhadora como sujeito como portador da emancipação e por que exatamente porque no capitalismo tardio que é um capitalismo regulado em que as contradições entre capital e trabalho são se não neutralizadas pelo menos mantidas latentes e as lutas de classe também são mantidas de alguma forma latentes ou neutralizadas enfim a classe não é mais digamos aquela que vai ser o sujeito das lutas sociais que vai trazer ou efetivar os processos emancipatórios isso no entanto como eu disse não quer dizer que a Fraser abandone como outros autores a noção de classe nem abandone como outros autores e autoras o objetivo de desenvolver uma crítica do capitalismo como a meu ver ela vai fazer isso a partir de uma noção qual a noção de classe que ela consegue desenvolver a partir daqui uma noção de classe talvez um tanto não ortodoxa heterodoxa que junta Marx e Weber tá por que juntos dois porque ela sempre tá pensando classe como o que que é uma classe é uma determinada coletividade que possui uma posição específica dentro da estrutura da produção o trabalhador em oposição ao proprietário dos meios de produção exatamente porque ele não tem detém os meios de produção ele é obrigado a vender a sua força de trabalho ao detentor dos meios de produção ele ocupa uma posição específica no processo de produção e o que a Fraser vai dizer no entanto é o seguinte ora essa concepção de classe ela vale não só para esse trabalhador ideal né que é enfim tal como Marx concebia a classe trabalhadora mas se a gente pensa né essa noção de uma coletividade que ocupa um lugar específico no sistema de produção né pensa isso um pouco como um tipo ideal a gente consegue pensar outras coletividades sociais como classe e aí veja ela tá juntando um pouco Marx com Weber né ela vai dizer olha dá pra pensar gênero como classe por quê se a gente leva em consideração uma divisão né do trabalho baseada no gênero né que distingue produção né trabalho assalariado né remunerado fora de casa na economia formal e por outro lado o trabalho reprodutivo né ou doméstico realizado em geral por mulheres e não remunerado a gente vê né que o capitalismo e a própria produção depende ou né ou distingue produção de reprodução e as mulheres enquanto coletividade né ocupam um determinado lugar nesse sistema produtivo tá mais do que isso ela vai falar olha se a gente for olhar com calma a gente vai ver o quê que também raça né entre muitas aspas também pode ser né pensada como uma classe por quê porque também há uma divisão de trabalho baseada né em distinções racializadas que destina trabalhos é precarizados trabalhos mal remunerados trabalhos é com uma quantidade menor né ou menos protegidos por direitos né é trabalhistas e sociais a grupos racializados né podem ser negros imigrantes e assim por diante o que que né a gente vê né que há dentro do próprio capitalismo uma divisão de trabalho né entre né trabalhos acho que em geral se fala colarinho branco né e né é empresariais enfim profissionalizados e os trabalhos de colarinho azul são trabalhos né é em geral ocupados né desempenhados por é grupos de pessoas racializadas ou seja o que a Fraser vai dizer é o seguinte se a gente pensa a classe de uma forma mais ampla a gente consegue entender as dimensões de classe do gênero e as dimensões de classe da raça de raça tá dos grupos racializados acho que é melhor de uma forma mais ampla e isso ajuda ela né inclusive a explicitar os potenciais de luta de classe mas classe nesse sentido amplo já na década de enfim 80 90 por quê porque também os movimentos feministas se colocam em questão essa divisão entre produção e reprodução e mesmo a desvalorização de trabalhos codificados como femininos são movimentos feministas que são também podem ser pensados na chave de lutas de classe a mesma coisa vale para movimentos antirracistas que vão questionar a divisão do trabalho baseada em categorias racializadas ou seja o que me parece que ela está fazendo ela extrapola a noção marxista de classe que é pensada apenas em termos econômicos e procura identificar essas dimensões a combinação um pouco desse elemento econômico no lugar na estrutura de produção com dimensões de gênero raça e assim por diante para pensar uma noção de classe e de trabalhador que seja mais ampla e ao conseguir pensar essa noção mais ampla de classe ela consegue também pensar lutas de classe ou lutas redistributivas ela é bastante ambígua com relação a isso de uma forma mais ampla o que significa inclusive que ela consegue identificar potenciais de transformação econômica e lutas com potencial de transformação econômica algo que é muito presente nos textos da década de 80 em um contexto em que autores por exemplo como Habermas não viam exatamente porque as lutas de classe tradicionais tinham arrefecido na condição pós-socialista com a satisfação de parte pelo menos das necessidades dos trabalhadores por meio das políticas de compensação essas lutas de classe mais tradicional elas ficam latentes digamos assim elas são neutralizadas e o que a Fraser vai mostrar é que se a gente abre um pouco essa concepção de classe de trabalhador enfim incluindo o trabalho reprodutivo e também esse trabalho assalariado mas mal remunerado e precário a gente consegue entender dinâmicas lutas de classe de forma mais complexa e lutas de classe de uma forma mais complexa e portanto nesse caso as mediações políticas presentes no capitalismo tardio não neutralizam inteiramente as lutas de classe e a gente acho que daria para pensar aqui se a gente vai então para a segunda parte da questão de vocês para pensar e no capitalismo contemporâneo que para Fraser era um capitalismo financiarizado em que essa regulação estatal essa mediação política ela é bastante reduzida o que a gente enxerga a meu ver eu teria que pensar isso com mais calma o que a gente vê é um desenvolvimento conceitual disso que está presente ali nos textos dela na década de 80 e 90 por quê? porque exatamente quando ela vai falar de capitalismo financiarizado e aí claro ela fala do capitalismo financiarizado mas ela procura fazer uma descrição mais ampla do capitalismo como um todo das especificidades do capitalismo e de cada uma das suas diferentes fases em que ela vai dizer o seguinte o capitalismo não deve ser entendido só como sistema econômico como fez ou como esfera econômica o capitalismo é uma ordem social institucionalizada que possui uma esfera econômica mas também possui diversas outras esferas e essas diversas outras esferas se relacionam de uma forma bastante específica com a esfera econômica então você tem ali uma esfera política que tem uma certa autonomia uma especificidade e que se relaciona inclusive de uma forma contraditória com a economia em geral o mercado tentando se livrar da da regulação política e se livrar também das decisões democráticas ou seja se soltar cada vez mais e seguir os seus próprios imperativos de funcionamento próprio você tem uma esfera de produção ligada à economia a esfera da reprodução como eu antecipei antes que tem exatamente essa dimensão que é fortemente baseada numa divisão de gênero você tem uma uma diferenciação entre a produção digamos assim e a como a própria produção enxerga a natureza o que a Fraser vai dizer é o seguinte você tem um enorme conjunto de esferas e essas esferas se interrelatam em relação umas com as outras e se a gente olha para determinadas esferas como por exemplo produção e reprodução o que a gente enxerga a divisão de gênero que perpassa o capitalismo não só enquanto sistema produtivo mas enquanto ordem social institucionalizada se a gente olha com calma para o capitalismo aí até mesmo na própria dimensão econômica o que a Fraser vai dizer é que tem grupos de trabalhadores explorados que são digamos grupos assalariados que tem um trabalho formal que paga pela reprodução da força de trabalho e você tem grupos que são expropriados ao trabalho escravo o trabalho em colônias ou o trabalho de grupos racializados que muitas vezes é ou é ilegal ou informal ou não chega a pagar as condições mínimas necessárias da própria reprodução da força de trabalho e aí de novo o que ela está fazendo ela está extrapolando o diagnóstico do capitalismo feito pelo Marx que dá uma ênfase maior à ordem econômica procura pensar o capitalismo de uma forma mais complexa e ao explodir ou seja ao pensar para além da dimensão econômica o que ela me parece conseguir fazer é desenvolver uma noção de classe que não pense o trabalhador só como se a gente for pensar no contexto americano o trabalhador das fábricas do cinturão da ferrugem não mulheres entram trabalhadoras do cuidado entram imigrantes entram desempregados desalojados todo esse conjunto de pessoas consegue ser abarcado enquanto trabalhadores enquanto classe e portanto é possível ver a dimensão econômica a dimensão de classe de lutas feministas de lutas antirracistas e a própria dimensão anticapitalista também dessas lutas sociais pensando agora nas críticas de Fraser ao neoliberalismo o capitalismo munido de pressupostos ideológicos neoliberais enfatiza os bens da autonomia individual e o avanço meritocrático nesse cenário também se apresenta o que se convencionou chamar de neoliberalismo progressista que não questiona e propõe de fato mudanças estruturais nas relações de poder e dominação Fraser afirma que o neoliberalismo não se legitima mais uma vez que nós estamos repensando fortemente nossa relação com o Estado e a natureza das relações em âmbito político econômico e social então como nós podemos pensar uma teoria da democracia que seja capaz de alterar significativamente o próprio funcionamento do capitalismo essa é uma questão que tem várias dimensões diferentes eu começaria exatamente da forma que vocês começaram que é explicitando isso para Fraser de fato neoliberalismo é pensado como esses elementos ideológicos que dão base ou que legitimam e permitem portanto a manutenção de uma forma financiarizada do capitalismo apesar dessa forma financiarizada do capitalismo está levando de forma bastante clara a piora dos níveis de vida de 99% da população mundial e apesar dessa forma financiarizada e portanto mais desregulada de capitalismo está agravando crises políticas e crises ecológicas então o neoliberalismo para Fraser ele é pensado em grande medida como um discurso como os elementos ideológicos que permitem ou que fazem com que o capitalismo financiarizado seja aceito pelas pessoas e portanto não seja questionado tematizado e transformado pelas pessoas e pelos movimentos sociais apesar de tudo que está acontecendo e aí vocês têm toda a razão em indicar que para ela isso ocorre porque o neoliberalismo conseguiu o discurso neoliberal conseguiu em grande medida cooptar mimetizar elementos presentes em críticas da esquerda não só né de uma esquerda mais voltada a questões econômicas mas também de uma esquerda de movimentos feministas e antirracistas progressistas e trouxe para si ou colocou sobre si um certo verniz de progressista que acabou tornando ou colocando numa embalagem bonita algo que na verdade é ruim para a maior parte das pessoas o que ela está querendo dizer com isso no que diz respeito a primeira parte ela usa muito Botansky e o que apelou naquele o novo espírito do capitalismo em que eles vão de alguma forma mostrando simplificando muito aqui o argumento que você vai ver lá na década de 60 você tem uma parte dos movimentos de crítica ao capitalismo vão se colocar numa postura até um pouco romântica de mostrar como o ambiente fabril das indústrias das fábricas era um ambiente opressor era um ambiente em que o trabalhador que tinha ali de realizar tarefas repetitivas ele não tinha espaço para desenvolver a sua própria personalidade desenvolver a sua criatividade enfim era um ambiente cinzento um ambiente em que a lógica da máquina se sobrepõe e quase esmaga a subjetividade e a especificidade dos trabalhadores acaba com a sua autonomia e assim por diante e o que eles vão mostrando é que todos esses elementos que são criticados dentro desse contexto específico eles são de algum modo ressignificados e mimetizados por um certo discurso que vai de alguma forma vendendo a desregulação desregulamentação do trabalho então bom antes você tinha um limite de horas de trabalho agora não tem mais antes você tinha determinadas exigências agora não tem mais você vai vendendo desregulamentação trabalhista e perda de direitos como ganho de autonomia como um ganho de flexibilidade como um ganho de liberdade do trabalhador como uma modernização como um ganho em eficiência como uma superação desse grande aparato opressor que tolia digamos a autonomia e a liberdade dos trabalhadores então uma piora essa é um pouco a tese da Fraser nas condições de trabalho ela é vendida como um ganho em liberdade exatamente por meio dessa cooptação de um discurso progressista de esquerda mas isso não se limita a esse ponto específico a Fraser vai dizer olha se a gente for olhar para as críticas das feministas sempre muitas delas colocaram em questão a ideia de que caberia aos homens o trabalho de prover a função de prover para a família então o próprio salário deveria ser um salário familiar que garantiria não só a manutenção da própria força de trabalho daquele trabalhador mas enfim da sua esposa dos seus filhos pensando aqui numa família nuclear burguesa portanto uma própria ideia de um salário familiar isso é questionado fortemente pelo movimento feminista pelos diferentes vertentes do movimento feminista ainda que de formas diversas e a Fraser vai dizer o seguinte bom o que que isso se a gente for olhar hoje as mulheres que parte das mulheres sobretudo mulheres brancas que antes estavam fora do mercado de trabalho enfim no ambiente doméstico na maior parte das elas entraram no mercado de trabalho e isso é vendido digamos como uma emancipação das mulheres enfim não estou aqui dizendo o contrário mas o que a Fraser vai dizer é o seguinte o ideal de um trabalhador que recebe um salário que é suficiente para prover pela família inteira é substituído por um ideal de uma família com dois trabalhadores e na verdade o que acontece se a gente for olhar com calma hoje é que a entrada das de parte das mulheres no mercado de trabalho coincide com um momento em que você tem uma queda significativa dos rendimentos do trabalho então hoje na maior parte dos casos é muito difícil sustentar uma família dois adultos por exemplo com dois filhos com um salário então o que você tem é uma redução dos custos de trabalho uma redução sei lá um ganho do capital em relação ao trabalho que é vendido e portanto uma perda de rendimento do trabalhador e da trabalhadora que é vendido como emancipação das mulheres o que a Fraser vai dizendo um pouco é a própria crítica que ela mesma faz as políticas públicas as políticas de compensação social dos Estados Unidos enfim ela faz tem vários textos em que ela critica determinadas políticas públicas ela faz uma análise bastante detida dela e portanto a crítica do viés de gênero dessas políticas de compensação social ajudam no caso dela dos Estados Unidos do governo Clinton a deslegitimar essas políticas públicas que são depois extintas é claro que quando a Fraser criticava o objetivo era muito mais torná-las mais robustas e universalistas mas a crítica acabou sendo mobilizada para explicitar digamos o elemento burocratizante ou o elemento travado pouco ágil do Estado e portanto ajudou a deslegitimá-lo e a entender os processos de desmantelamento do Estado de bem-estar social como uma conquista uma modernização privatiza reduz o papel do Estado você aumenta a liberdade das pessoas você moderniza e o que a Fraser vai mostrando em grande medida portanto é que você tem esse discurso neoliberal que tem essas várias dimensões que vai cooptando elementos dos discursos progressistas e acaba digamos vendendo gato por lebre e para ela isso é importante por muito tempo conseguiu ela tem um texto de 2015 em que ela fala sobre crise da democracia ela vai dizendo olha a situação econômica é enfim 2015 já muito depois da crise financeira é de uma desigualdade né gritante alarmante né os sistemas políticos estão se desfazendo né é as capacidades das democracias nacionais de regular e economia né é bastante reduzida cada vez mais enfim os próprios estados tem quase né elementos muito pequenos ou muito pouco substantivos para né controlar ou regular os mercados né é uma crise ambiental né ecológica aí diante de nós né condições né crise do cuidado explodindo e no entanto o que ela vai dizer é cadê os movimentos sociais né cadê a enfim era de se esperar que houvesse uma mobilização política mais ampla pelo menos essa me parece ser a postura dela em vários textos do final do começo ali da da segunda década do dos anos 2000 né 2010 e pouco agora um pouco depois disso e aí eu entro um pouco na segunda parte da sua questão ela parece mudar de posição né quando ela começa a ver olha é uma perda de legitimidade dos partidos considerados de centro né de um certo mainstream político né em vários países mas em 2016 a gente pode pensar no próprio Estados Unidos né com o Trump mas né e portanto um ou o Brexit né que ganha né o referendo na na Inglaterra no Reino Unido é o que ela vai identificando nesses nesses fenômenos né que são veja fenômenos que ela mesma consideraria como fenômenos regressivos são fenômenos né que mostram um pouco uma emergência inclusive de uma de uma direita que tem em muitos casos um viés autoritário ela vai dizendo olha o que que tá por trás daqui quem que em geral muitos dos eleitores do Trump quem são quem são essas pessoas que votaram no Brexit são em geral pessoas que estão de alguma forma manifestando por essa via uma insatisfação com o status quo né um status quo que privilegia ou que né o 1% em detrimento dos 99% né que privilegia um pequeno grupo de pessoas em detrimento dos trabalhadores entendidos dessa forma ampla né ou seja que inclui digamos o cinturão de ferrugem mas também né mulheres negros e assim por diante e né ou grupos racializados em geral é e aí o que a frase enfim tá nesses movimentos mas também movimentos né a esquerda né ela vai falar do Bernie Sanders ela fala do Corban enfim ambos perderam né tanto nos Estados Unidos como na na Inglaterra mas enfim as revoltas no Chile a eleição né ela não fala sobre isso mas a eleição recente do Warwick no Chile enfim ou né inclusive eleições de candidatos mais à esquerda inclusive na América Latina se a gente olha pra Fraser o que a gente começa a ver né nos últimos anos é uma certa rachadura nesse discurso neoliberal né e uma erupção digamos assim das né crises e contradições que perpassam o capitalismo né então é se a dimensão da trabalho reprodutivo tava sendo né quase levada ao limite né e assim essas questões começam a surgir né e portanto o que a Fraser vai dizer é que cada vez mais parece que esse neoliberalismo que né tem um discurso progressista e por meio desse discurso progressista né ganhava um certo viés de legitimidade né tintas de né aceitação de uma coisa que né seria né um neoliberalismo emancipatório começa a perder a sua força começa a se rachar né e ela vai dizer até o título de um dos livros dela um livro menor né que é o velho está morrendo e o novo ainda não pode nascer que é um pouco isso né esse discurso neoliberal parece ter perdido a sua legitimidade a questão que vem depois né e aí claro né se por um lado há potenciais emancipatórios né que coloquem em xeque o capitalismo financiarizado e as suas dinâmicas mais fortes de crise de contradição né porque enfim o capitalismo tardio também possui essas tendências de crise né e contradição segundo a Fraser só que elas são atenuadas pela regulação estatal né algo que não acontece no capitalismo financiarizado o surgimento ou a emergência desses novos movimentos sociais né e portanto de uma crise não só de crises não só sistêmicas mas de crises sociais né crises de legitimação do próprio status quo podem levar efetivamente a transformações sociais tá agora né é claro e aí eu é interessante que talvez dê pra fechar um pouco como a gente começou né falando do problema de legitimação do do Habermas e dessa tensão entre democracia e capitalismo né o que me parece é que né a medida em que o mercado vai ganhando força inclusive nesse capitalismo financiarizado o que a Fraser vai vendo é que vão sendo tirados um pouco do horizonte da discussão política né diversas questões a respeito de né como a gente quer lidar com a natureza né o que a gente quer preservar para as gerações futuras de como a gente quer lidar com o trabalho reprodutivo remunerar enfim quais são as condições desse trabalho como ele deve ou não ser né conduzido e assim por diante é como se né a medida em que o mercado se expande se reduzem os espaços em que né a organização né da esfera reprodutiva da esfera né da natureza entre muitas aspas e assim por diante são autodeterminadas pelos próprios cidadãos ou seja em que a gente enquanto né conjuntos de cidadãos consegue autodeterminar né politicamente como nós queremos viver como nós gostaríamos de ver como a gente quer organizar essas diversas esferas então o que a Fraser vê me parece né é nessa efervescência ou nesse digamos perda de poder de convencimento do neoliberalismo e né paralelamente surgimento de diversos movimentos sociais à esquerda e à direita é um potencial ao menos né de ativação dessas enfim esferas públicas e assim por diante que pressionem em direção a mudanças democráticas e mudanças democráticas no caso da Fraser incluem também né ou podem incluir também né discussões em torno de como a gente vai alocar o excedente da produção como a gente vai alocar como a gente vai decidir onde deve ser investido o excedente da produção né em geral né se a gente for pensar num discurso mais ortodoxo né essas decisões de investimento devem ser feitas né pelo mercado a partir de né considerações de lucro né por quê né a partir do momento que a gente relega ao mercado isso a gente tira essas discussões né do âmbito político né de um âmbito de autodeterminação política né o que a Fraser tá dizendo é um pouco quanto maior for digamos a o vigor né ou a robustez da democracia e dos movimentos sociais né ainda que enfim né eles possam ser progressistas e regressivos ou regressivos né a gente tem uma possibilidade maior de garantir uma autodeterminação que pode inclusive colocar em xeque o funcionamento do capitalismo né enfim ela não vai dizer aqui ou pelo menos regulá-lo né como fez o capitalismo né como no caso dos estados de bem-estar social mas o que me parece né é que ela tá aqui exatamente indicando que o capitalismo tende a minar a democracia é uma tendência né uma tendência que pode ou não ser atenuada por meio de uma regulação né burocrática ou democrática do próprio capitalismo e quanto mais democracia a gente tem menor é o o escopo né ou a gente né determina qual é o escopo do mercado e restringe inclusive qual é o escopo do mercado né tanto de trabalho como de consumo enfim e o que me parece portanto que ela tá indicando aqui né é a existência de uma contradição entre capitalismo e democracia né e ela tá apostando um pouco as fichas é nos potenciais de democratização ou seja mesmo agora né que ela tá falando de crises econômicas de crises reprodutivas de cuidado de crise ecológica e assim por diante né no pano de fundo de todas essas crises né é tá a nossa possibilidade de autodeterminação e portanto de né um controle coletivo sobre as nossas condições de vida tá é e portanto todas elas de alguma forma são são crises que explicitam né possibilidades de democratização e e portanto né em todas elas de alguma maneira o que tá em causa né é uma ampliação democrática né em detrimento né ou que lide com as questões crise climática crise econômica crise do cuidado e assim por diante tá e portanto ela volta um pouco é pra que ela pra ela que no fundo no trabalho dela nunca deixou de estar no horizonte né mas que volta com muito mais força agora que é aquela tensão entre capitalismo e democracia que a gente podia ver no Habermas da década de 70 no início da década de 70 mas que né não tá tão presente ou não está presente nos textos posteriores eu diria que é isso agradecemos a professora Nathalie Bressiani pela excelente entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e segue a gente nas redes sociais assim você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos e claro continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM até mais e aí Legenda Adriana Zanotto